Você já pensou, já parou para perceber que nós não somos o nosso pensamento? A gente é aquele que observa. Você pode pedir para a pessoa ir a um pensamento, localizar uma memória, localizar alguma coisa. Dá para perceber que nós não somos a nossa cabeça. Nós somos aquele que observa a nossa cabeça. Então, a gente tem domínio em dizer para ela, agora, não. Quieta. Ela fica. É igual um cachorro. É uma banda do rabo. Ele te ama. Você fala para ele quieto. Ele senta e fica assim. Ele te ama. Você não está dizendo para ele, não faça o que você gosta. Não, não faça. Ele te obedece e ele te ama. A mente, a lógica dela é aprender, otimizar, automatizar para que você use esse automatismo e economize energia. Se você aprendeu tal coisa, beleza. Ela vai usar aquilo que você aprendeu. Porque aquilo está funcionando. Está tendo função. A hora que aquilo não tiver mais função, você tem que reprogramar a sua mente para uma nova coisa. Senão ela vai ficar repetindo aquilo. Ela é, ela tende a repetir. Hoje, o que se chama de mindset no mundo corporativo, trabalha-se muito isso. Por que as pessoas não têm sucesso na área delas? Porque, às vezes, ela tem uma crença limitante. Um padrão. E esse padrão diz que rico não entra no reino dos céus. Então, ele vai, 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 vai. Quando ele está perto de ganhar dinheiro pra cacete, alguma crença nele. Ele é muito, ele acredita muito num homem de barba, no céu bonzinho. E, se ele ficar rico, esse homem vai dar uma caja dada na cabeça dele. Então, o que ele faz? Quando ele chega perto de ganhar dinheiro, ele bloqueia tudo. Ele fecha os caminhos dele. Ele para. E ele não sabe por que. Ele não consegue. Mas por quê? Porque essa crença está a favor dele. Ele quer ir para o céu. A crença não vai discutir com você se é certo, se Deus existe, não existe. Você pôs aí dentro, virou fato. É. Aí você tem que entender que, primeiro, eu não sou isso. Eu sou aquele que vê isso. Eu estou atrás. Opa, eu não sou minha crença. Eu posso mudar minha crença. Você chega pra sua crença e fala, tchau. Crença nova. Só os ricos entrarão no reino dos céus. Por favor. Mudei. No começo, vai ter uma briga. Porque, como ela é repetitiva, ela vai voltar. O hábito volta. Você tem certeza do que você está fazendo? Olha, você vai se estrepar, velho. Olha, eu se fosse você. Aquela briga do diabo e do anjinho no seu ombro. Até a hora que o véio vai embora, perdeu a força e o novo vira hábito. Nova crença. E você não presta mais atenção. Ela entra no automático também. E isso, eternamente, não acaba. Posso estar falando algumas besteiras. Mas é meu jeito de perceber isso de quem estudou a vida por outros caminhos. Então, o que acontece? A percepção de que eu não sou a minha mente, eu não sou a minha cabeça, é o começo. Para dominar a sua cabeça. Esse é o maior desafio, eu acredito, planetário hoje. É você usar a sua mente, a sua cabeça, vamos dizer assim. O mental não está só na cabeça. Existem estudos aí, depois eu até te passo isso, umas loucuras. Quando você domina ele, você usa ele em sua função. E aí você passa para um outro nível, você cresce. Enquanto você não tem essa visão, você se perde em cima das crenças. Então, você é resultado do seu ambiente, é resultado da sua família, da sua criação, do seu passado. Você é resultado dessa bagunça, da cabeça. A cabeça fica doida, né? Sem ninguém. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ir para outros níveis, outros sensos que vão guiando a gente. Eu não sei se isso te confundiu mais ou te ajudou. Na física quântica, hoje, já se explica muito que para você ver uma coisa nova, alguém tem que te mostrar. Porque às vezes está na sua frente e você não vê. Mas quando alguém mostra para você, aquilo passa a ser realidade. Hoje a física quântica chega a afirmar que não existe nada fora da gente. Olha a loucura que os caras estão. Dizem que tudo é um fenômeno de consciência. As coisas só existem porque você as observa. Ao apagar a luz, sumiu todo o seu campo visual. Se tirar a sua percepção de tato, acabou o seu campo sensório. Se tirar as ondas do ar, tirar o oxigênio, acabou a sua audição. Então, eu vou apagando os seus sensos. E o que é viver, se não é sentir a vida? Olha que loucura. Então, aí você começa a falar, tá, entendi. Porém, os sensórios, eles passam pelo mental, pelo cérebro, que vai identificar e vai dizer isso, é isso, aquilo, 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 é outra coisa. Mas você continua vivendo, você continua sentindo. É que a gente vai para o mental e fica só nele, porque é da nossa idade. Como um animal racional, nós temos uma habilidade aí, que é, não sei se eu estou falando besteira, mas que é o neocórtex, que a gente tem aí, diferente de outros animais, que tem mais um sistema límbico ou não. Então, essa utilidade do neocórtex faz com que a gente se perca um pouco agora, mas para aprender a mexer com isso. Aprender quais são as habilidades, para que ele serve. Você hoje, eu quero te dar os parabéns, porque assim, você está mais maduro a cada dia. Você precisa ficar bem do seu lado e dizer, poxa, o simples fato de dizer, eu quero começar a entender isso, reconhecer que eu não sou a minha cabeça e estou muito nela o tempo inteiro e isso está me machucando, e isso está me deixando, pelas suas palavras, surtado, já faz de você uma pessoa mais madura, que já quer dar um passo numa outra direção. Coisa que muita gente vai demorar anos, se não vidas, para cair essa chave, para rodar essa chavinha, uma chavinha simples de parar para dizer, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que não está gostosa. Vamos arrumar o circo aqui, vamos arrumar a casa? E quem arruma a casa? A cabeça é resultado do tempo, como dizia o Rajnish, ele dizia, você é um espelho. O tempo vai depositando poeira, 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 e quando você olha para o espelho, você não vê mais a sua imagem, você vê a poeira do tempo e você acha que essa poeira do tempo, que é o seu mental, é você, mas não é. Se você passar um pano nessa poeira, ela sai, e aí você vai olhar o espelho, você é quem está por trás dessa poeira. Isso é autoconhecimento. Na verdade, você já é. Tudo que você quer se tornar, já é. Toda prosperidade, tudo que é de bom, já é a sua vida. Você já é feliz, o Caribe já existe, de rico, tudo. Depende o quanto você vai bancar isso, porque se em você vem uma sensação boa de é isso que eu quero, é isso que eu gosto, acende a luz aqui, né? O GPS fica bem. Se o GPS ficou bem, é porque a vida... Tem um segredinho aqui, tá? Que Deus não nos ouça. Deus está nos seus pés, implorando, pedindo pelo amor de Deus. Abre! Eu fiz um banquete maravilhoso para você. Eu te dei habilidades, te dei talentos, te dei um monte de coisas para você funcionar. Como você é, não como você quer. Desculpa, eu não posso ficar indo atrás do que cada um quer. Eu fiz você do jeito... Se você for nisso, olha o banquete, vem comer. As moscas estão em cima dele. Ele precisa de você. Eu estou usando essa coisa simbólica de Deus, tá? Não tem nenhum Deus aí ajoelhado pedindo no seu pé. Mas é como se a vida dissesse... Deus, a vida precisa de você para funcionar. E quando você fica do seu lado, as portas se abrem. Olha em volta de você. Põe naqueles Restore Channel, daquelas coisas. Olha para essa galáxia. Está tudo funcionando. A vida é próspera, é abundante. Você vai ali num pomar, a goiabeira, é goiaba que não acaba mais. Passarinho come, cai no chão, o bicho come, todo mundo come. O peixe vai lá no rio, ele põe trocentos milhões de ovos. Fica até turvo o rio. Vai tudo perder, vai nascer... Tudo é em abundância. A vida é próspera, a vida é gostosa. Basta que você fique do lado disso, porque você é um pedaço da vida. E por algum motivo a vida te fez com cabeça, com pensamento, com vontades. De sei lá o quê, que aí é dentro de você, não sou eu que vejo. Basta que você entre em contato com isso e fique do lado disso. E diga para os outros assim, para não fazer assim para os outros. Gostou, gostou, não gostou, vai comendo barba. Eu estou aqui para fazer a minha vontade. Nasci para me satisfazer. E aí, entra aquela coisa que eu falei que eu não ia esquecer. Quando você fica do seu lado, o mundo inteiro fica do seu lado. Porque eles percebem que tem uma coisa em você que está certa. E que eles também um dia vão fazer. Talvez eles não estejam prontos agora. Para isso que servem os psicólogos, os terapeutas. Até para ajudar as pessoas a chegarem nesse caminho. Mas nem todo mundo está pronto. Mas quanto mais você fica em você, quanto mais humilde você é, quanto mais você é você, mais as pessoas gostam de você. Quanto mais medo você tem de uma coisa, mais essa coisa acontece em você. Parece que você atrai. Sabe por quê? Vamos avaliar o medo rapidinho. Medo de altura. O que é? Sim, é uma sensação de que cair, né? Vou cair. Medo de bater o carro. O que quer dizer? É uma certeza de que eu vou bater o carro. É tão forte a certeza que eu tenho medo. Eu paraliso. Por quê? Porque eu tenho muita certeza. O medo é uma crença. Uma certeza de que aquilo vai acontecer com você. Tão forte que você atrai. A crença faz a gente, a realidade se montar. Quando você acredita demais num projeto, ele começa a se montar. Porque você começa a prestar mais atenção nas coisas que vão fazer ele dar certo. Você, com o seu papo, atrai mais gente nesse nível. E daqui a pouco você tá fazendo. Acredito no meu consultório. Daqui a pouco você tá fazendo o seu consultório. Agora, tenho medo de falar em público. É uma crença de que alguma coisa ruim vai acontecer se eu falar em público. E se você for falar em público, vai acontecer uma coisa ruim. Aí você fala, ah tá, o medo nada mais é do que uma crença negativa. Negativa no sentido de, ai, aperta aqui o GPS, sabe? O medo é uma crença negativa. Por quê? Não aconteceu ainda. Eu não peguei o carro. Por que eu vou bater o carro, Katsu? Eu não tô dirigindo. Se eu bater o carro, eu até entendo. É racional, porra, bati o carro. Mas eu não bati porque eu estou com medo. Uma crença, uma coisa aqui dentro, na cabeça doida, que diz que vai acontecer. Então, o medo, ele, basta que você se olhe pra ele e nem reaja contra ele. Ele não, ele é uma crença que ele pode não existir. Eu posso chegar na beira de um penhasco e não cair. Quem disse que eu vou cair? Posso não cair. É, posso não cair. Se eu posso não cair, o medo pode desaparecer. Como é que eu consigo trabalhar isso? Ah, tudo bem, eu caí em outra vida. Ou eu vi alguém cair, ou assisti um filme. Ou caí quando era criança do colo do meu pai. Isso pode ter desencadeado uma memória, alguma coisa que tá aí? Pode. Mas, lembrando, você não é as suas memórias. Você pode mexer. E você pode desprogramar e programar de novo. E você não precisa necessariamente identificar ela, aonde ela aconteceu. Você pode simplesmente, é igual um computador, mudar as coisas. Aí, bicho, basta você fazer o que tem que fazer e tchau e bença. Porque você acordou pra isso. Entende? Pouquíssimas pessoas, meu, eu já peguei, tentei ajudar pessoas. Eu faço isso, eu gosto muito disso. Isso me dá tesão, por isso eu faço isso. Eu trabalho com o que eu gosto, então eu não trabalho um dia na minha vida. Tanto é que já passou o horário aqui, eu tô atrasado, eu sei que você também tem seus compromissos. E eu ficaria aqui falando com você disso o resto da tarde, porque eu adoro isso. Então, eu não me sinto trabalhando. Mas se eu fosse trabalhar num lugar que eu não gosto, pelo amor de Deus, eu não ia me sentir muito bem. Então, eu faço isso. Agora, se você já tomou essa iniciativa, é porque você já sentiu que você pode. Alguma coisa em você aí diz, eu posso ficar do meu lado e eu quero ficar do meu lado. Agora, é uma questão de processo, de pagar o preço, porque tudo tem seu preço. Algumas coisas aí que estão te bloqueando, você vai ter que bater o pau na mesa e dizer tchau, não quero mais você aqui, não. Tem uma técnica havaiana, não sei se você já ouviu falar em Ho'oponopono. Ho'oponopono, ele é muito poderoso e ele é isso. O Ho'oponopono, na verdade, é uma conversa com o seu subconsciente ou com o seu inconsciente, com os seus lados mais sombrios, digamos assim, que não estão no consciente lá estampadão, de você dizer para ele, sinto muito por ter desenvolvido essa crença, por ter acreditado nela durante tanto tempo, mas me perdoe, porque é o que eu sabia fazer. Eu não era um idiota me sacaneando. Eu achava que isso era o melhor. Assim como hoje, talvez o que você esteja fazendo hoje, mais para frente você pode achar que você mudou, você muda a coisa. Então, sinto muito, me perdoe. Você está falando para esse inconsciente, para esse subconsciente, para essa memória, para esse padrão. Era o que eu sabia fazer na época, me perdoe. E eu te amo, porque você me foi útil até hoje, você me ajudou em muita coisa. Nada é ruim. Nada que você fez até hoje, essa coisa de não olhar para você e de ficar travado, isso tem um motivo. A gente vai tentar entrar nisso. Isso te ajudou em algumas coisas que talvez seriam piores. Então, eu te amo, você me ajudou até hoje. Mas, eu agora estou trocando a roupitia. Gratidão. Você está se despedindo de um padrão, de uma crença e está apagando ela. Então, essa técnica dele, que vai muito mais além do que isso, é muito forte. O que você está dizendo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Porque não é também você ficar repetindo só isso. Mas, é toda hora que você estiver chegando nesse ponto do cara insatisfeito, surtado. Todos os efeitos que causam o estar longe de si. Você pode respirar e dizer, sinto muito, me perdoe. O que eu desenvolvi, que gerou isso, é o que eu sabia fazer. Pode ir embora. Eu já sei. Eu já estou crescendo. Eu sei fazer diferente. Eu estou começando a criar a habilidade de ficar do meu lado. Eu vou criar forças para ficar comigo. E, como dizia o Gasparetta, às vezes essas vozinhas, elas vêm lá de trás, assim. Cuidado, meu. Você vai se foder. Você está muito confiante. Não é assim, não. Olha as pessoas. E vai começar, entende? Porque ela precisa se manter. Faz parte da crença. Você mudar a sua linguagem da noite para o dia. Ele vai falar, bicho, peraí. Você aprendeu a falar português desde criancinha. Você resolveu que vai falar aramaico agora, da noite para o dia. Você vai ter problema. Ela está te ajudando, né? Mas você fala, desculpa. Eu preciso falar aramaico. Eu não estou mais no Brasil. Português não vai me ajudar. Ela não entende que você mudou. Ela acha que você ainda está no Brasil. Ela acha que você ainda fala português. Mas eu não estou mais. Onde se fala aramaico? Eu não sei. Porque eu falei aramaico. Foi péssima essa minha... Não tem lugar no mundo. É, russo. Não, eu tenho que aprender a falar russo. Senão eu não me comunico aqui. Mas a sua cabeça, o seu padrão vai dizer português, português. Ele vai ficar brigando. Ele vai te dar sono na hora de aprender russo. Ele vai boicotar o russo até amanhã. Porque o português está pronto. Sinto muito. Me perdoe. Você foi muito útil para mim. Tchau. Novo padrão. Aprendeu a falar russo. Acabou. Se comunicou. E é isso que está acontecendo na sua vida. Você está saindo de um padrão para entrar em outro padrão. E isso vai acontecer sempre. O grande lance é você não é isso. Você é a pessoa que vê tudo isso. Então você tem ordem. Você tem impulso para dizer. Vai repetir 15 vezes igual uma criança. 15 vezes. Não, põe a mão aí. Não, põe a mão aí. Ela vai lá de novo te testar. Põe a mão de novo. Não, põe a mão aí. E assim vai. Você já começou. O que eu tenho a dizer para você. Você já conseguiu. Não vai conseguir. Você já conseguiu. Só tem que fazer o que tem que fazer. E é isso que eu chamo pagar o preço. Jogar fora o lixo que tem que jogar. Colocar as coisas novas. Fazer a mudança. Se você for mudar daí dessa casa para outra. Que vai ser melhor e tudo mais. Ter um processo. De tirar todos os móveis. Mexer em coisas velhas. Poeira. Carregar coisas. Instalar. Pintar parede. Mas depois que estiver pronto. Pezão para cima, né? E tchau e bens. Faz parte do processo. Eu não posso te garantir. Porque a garantia é só você pode se dar. Se você não fizer o que tem que fazer. Eu não posso fazer por você. Não tem mágica. Mas assim, a minha habilidade, que eu já vi N pessoas conseguirem. Eu já fiz isso com N pessoas até por Skype. Meu, você já está muito pronto. Não quero estragar o seu processo. Porque você já está bastante pronto. Mantém isso. Não deixe de se apagar. Mesmo que não seja comigo. Seja com quem for. Não deixa isso. Quando você quer, velho. Como dizia Raul Seixas. Pois quando eu quero, todo mundo pede mais e pede bis. Eu quero. Eu sou a lei. Meu, vou te dar todo o material necessário. Você vai estudar e eu tenho certeza que, pelo que eu estou sentindo, isso vai muito além de só você. Eu sei. Estou sentindo que aí em você tem uma coisa muito maior que talvez nem você ainda se tocou da magnitude que é... Só desconfia. Porque, na verdade, a gente vem tentando agradar os outros, né? Para ter um espacinho na janela e os outros só dando lenha. E aí você vai entrando cada vez mais, vai se escondendo para não tomar tanta lenha na cabeça. E só que você continua. Né? Os outros. Olha como eu sou legal. E as pessoas não veem. E aí você vai se encolhendo. E aí você vai se trancando. Chega uma hora que você fica lá dentro com medo de existir. Porque só estou tomando... Aí chega uma hora que você fala que você não... Cansei. Doeu. Como disse você, estou surtando. Não quero mais surtar. Chegar. E aí você começa... Dane-se. Começa a largar o de fora. Dentro vai começar a nascer. Tem lógico que crescer dói. Tem o seu processo. Mas você vai chegar num ponto em que aquilo que as pessoas desciam a lenha em você era porque você era descível a lenha. Porque uma pessoa que se encolhe para agradar os outros merece tomar porrada na cabeça. Agora, a pessoa que não se encolhe para agradar os outros, ela é bem vista. As pessoas gostam delas. Elas aplaudem elas. Elas ajudam elas. Porque elas são corajosas. Elas estão indo atrás. Como é que você trata... Já reparou que às vezes você chega perto de uma pessoa, a pessoa é meio... Ela dá vontade de socar ela. Você fala, mas eu não conheço essa pessoa. Esse paciente dá vontade de jogar ele na parede. Porque ele está numa energia contra ele e ele puxa de você o mesmo tratamento. Se ele não está a favor dele, por que você vai ficar a favor dele? Agora, quando ele está a favor dele, ele puxa de você a mesma coisa. Está entendendo como é meio... Chama bioenergética isso. Você... A gente é um conjunto do campo mental, do campo sensorial, campo energético e outros, e outros, e outros, e outros. O que é isso, meu filho? Alguém que quiser postular e estudar isso, vai ficar na história, porque ele vai só abrir caminho para novas gerações. O ser humano é uma coisa muito complexa. A gente não saiu de Sócrates ainda, cara? Conhece a ti mesmo, lá dentro. Não dá, né, velho? Não dá. Eu falo pra caralho. Eu falo muito. De vez em quando, você precisa chegar para mim e falar, João, please. Dá um tempinho que eu vou falar. Eu, quando era criança, meu pai falava, você fala demais. Você atrapalha. As pessoas não gostam. Menos. Graças a Deus, eu não ouvi meu pai. Hoje eu ganho dinheiro falando. E hoje é o último ensinamento que eu quero deixar. Aquilo que em você parece ser o maior defeito, é a sua maior qualidade. Se você ficar do lado do seu defeito, ele não é defeito. Seu defeito é uma habilidade muito forte, que bem é utilizada. A vida sabe por que ela pôs cada coisa dentro. O inconsciente, a grande mente da vida, sabe anos luz o que a gente ainda nem começou a saber. Porque as coisas são assim. Olha em volta. Nós moramos num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é o Sol. Que é uma estrelinha entre bilhões de estrelas da Via Láctea. Que é uma galáxia entre bilhões de galáxias. De um universo que se expande, que está em movimento. Então, acreditar em si é acreditar que essa coisa toda sabe o que está fazendo. Então, é mais fácil desencanar. E como dizia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Cabeça fresca. Cabeça cala a boca. Ela vai vir toda hora em chansar. Menos. Eu vou é viver. Meu lugar é no Caribe, pegando o Sol e as coisas tudo rolando. Não tem nada errado. Pode ser? Se as estrelas... Só não pode ser se eu não quiser. Ah, tem algum problema? Opa. A vida vai respeitar. Sabe livre-arbítrio? Já ouviu falar de livre-arbítrio? A vida te fez para isso. Mas se você falar não posso porque você acreditou em alguma coisa esquisita, seja dos seus pais, da sociedade, sei lá onde você foi acreditar na coisa esquisita, ela vai respeitar. Porque um dia, se tiver ruim, vai doer. E se doer, você vai se mexer. Pode demorar, mas você volta. A diferença é qual dos dois caminhos? Dor ou inteligência? Você está indo pela inteligência. Bora! Bora! Não espera doer, não. É isso. Eu proponho para você, para esse trabalho que a gente vai fazer, de fazer você ficar do seu lado, de destravar. Tudo isso está ligado, tá? Você só consegue destravar a sua comunicação, falar bem, quando você está do seu lado. Isso tudo... O dinheiro vai melhorar nessa hora, relacionamento, vai melhorar um monte de coisa junto. Está tudo ligado. Esse é o foco. Esse é o foco. Ficar do seu lado, se expressar, se comunicar. Isso vai te ajudar na psicologia, no mercado digital, na sua vida inteira. Nós vamos mexer muito nisso. O resto, tudo se precisar, eu te ajudo. Mas é sub-item, tá? É tudo um passeio. Ah, mercado digital. Ó, toma isso aqui. Olha, para coaching, eu quero melhorar a minha clientela. Olha, dá uma estudadinha nisso. Não sei como é que você vai fazer. Eu te ajudo até a ver o que é mais importante e o que não é. Mas o meu foco é destravar você e fazer voltar para si. Porque aí dentro existe uma coisa que é a vida. Essa coisa que se chama Deus. Você é um pedaço que percebe o mundo inteiro. E é do lado disso que você tem que ficar. Quanto mais perto disso, mais você vai sentir o mundo inteiro. E mais você vai dominar. Quem domina a si, domina o mundo. Grandes celebridades planetárias são celebridades porque se dominaram. Porque tiveram, né, bancaram a si. Então é nisso que a gente vai navegar para esse poder, tá? A gente não se torna médico por acaso. O cara é médico cirurgião porque ele gosta de fazer cirurgia. Na hora que você fala uma cirurgia, ele... Opa! Você tem que tomar cuidado. Tirar o bisturi da mão dele, senão ele corta você para fazer alguma coisa melhor. E o psicólogo também. Ele tem... Ele é isso porque ele gosta do campo psico... Qualquer coisa. Ele tem habilidade. A hora que ele começa a mexer nisso, ele sabe o que ele tem que fazer, para onde ele tem que... Tudo é fácil. Por quê? Porque tem prazer. E é isso que a gente vai fazer, certo? A gente vai... O resto a gente conversa. Pode ficar tranquilo. Já começou. Já é. Como dizia... Eu não... É que eu não vou mexer na webcam. Eu estou numa fase minha. Porque uma coisa é... Achar que o dentista não vai no dentista. É mentira. Achar que um médico não vai no médico. É mentira. E achar que um advogado também não usa outro advogado. Também é mentira. Assim como um terapeuta, um psicólogo. Também tem que trabalhar ele. Então, eu faço o meu trabalho. Eu estou vestindo. Eu aprendi uma técnica que chama vestir aquilo que você quer ser. Você quer ser você mesmo? Começa a vestir essa roupa. Começa a pôr no corpo. Andar como o cara que é mais ele. Na hora de falar, falar como. Pegar o ônibus, pegar o ônibus como. Andar de carro, comer a comida como. Como veste, incorpora ele. Tipo, recebe o espírito dessa persona. Muito ela. Muito confiante de si. Que não está nem aí para o que os outros acham. Não que as pessoas não tenham importância. Elas têm a importância delas no lugar delas. É apenas um lugar. Aqui dentro de mim, só eu. Aqui dentro, desculpa, a quem tem mais importância aqui dentro sou eu. Aí, quem tem mais importância aí dentro de você é você. Os outros têm a si próprio para cuidar. Primeiro eu, depois os outros. Quando você começa a fazer assim, as pessoas começam a te amar. Elas adoram isso. E a gente é educado ao contrário. Você só pensa em você. Não seja egoísta. Isso não é egoísmo. Isso é humildade. Eu sou tão humilde, tão humilde, que eu só me preocupo comigo. E eu deixo você, deixo minha esposa ser ela, o cachorro ser todo mundo. Pode ser vocês. Se precisar e eu puder ajudar sem pretensão, eu ajudo. Também não sou nenhum santo. Mas se eu puder, eu faço por prazer. Eu faço, mas eu faço por mim. Não precisa nem me agradecer. Eu faço por prazer, mas me desperta esse prazer. Porque se não me despertar esse prazer, eu não vou fazer. Me pôr por último da fila, nunca mais. Nunca mais. Eu sou o primeiro. Eu sou bonitinho. Beijinho pra mim, carinho pra mim. Eu me coloco em primeiro lugar. Porque essa é uma lei que vai ficar hoje, tá? Que a gente termina aqui. Eu queria que você escrevesse essa lei e seguisse ela durante o começo dos nossos trabalhos, tá? Escreve num papel pra você poder ver ela. Põe no espelho, se você quiser. É um lugar que você veja direto. A vida te trata como você se trata. A vida te trata. Pode escrever isso e não esquece. Fica nisso. A vida te trata como você se trata. Você se trata bem? Você se põe em primeiro lugar? Você cuida de você? Você tem valor por você? Você dá carinho pra você? O mundo vai te dar carinho, vai te dar valor, vai te ver. Ele vai te reagir. Você se põe por último. Você se aniquila, se apaga. O mundo reage a essa energia e te põe por último. Te apaga, te critica. Testa. Não vai na minha, não. Testa. Gratidão, velho. Foi muito bom. Foi um prazer enorme, meu. Eu amo fazer isso. Isso é a minha mola propulsora. Hoje eu trabalho com mindset pra empreendedor que tá entrando no mercado digital. Eu trabalho com um nicho específico. Eu só trabalho com empreendedor. E é isso que eu tô fazendo agora. Destravar as pessoas pra comunicação, pra prosperidade. Porque, cara, a maioria das pessoas que compram o Érico Rocha, ele faz 100 mil em 7 dias. Só que menos de 10% consegue 100 mil em 7 dias. Por que que os outros não conseguem? Mindset. Bloqueio mental. Tira um bloqueio, bota o valor em si. Quando você estuda os caras que tão fazendo sucesso com fórmula de lançamento, é porque eles são eles. Um dos maiores sucessos que é o Mário Vergara. Ele anda de moletom até hoje. O cara fez mais de 10 milhões em 7 dias. Ele faz os vídeos dele com os gatinhos dele, andando pra lá e pra cá, porque ele gosta dos gatos dele. Ele faz... Ele é ele. As pessoas falam, você agora é sucesso, você é rico. Ele é muito ele. Ele faz só o que ele tem vontade. Ele vai na feira comer o pastel dele. Ele faz as coisas que ele gosta. Quando você é você, você cria uma energia de valor. Porque você valoriza a sua criação, a sua natureza, Deus em você. E aí o mundo começa a te trazer valor. E o dinheiro é o quê? Unidade de valor. Dinheiro vem, reconhecimento vem, vem tudo atrás. E é isso que eu tô aqui ensinando pras pessoas. Por isso que eu gostei de estar fazendo isso com você, que pra mim tá sendo um treino. A vida te trata como você se trata, velho. Então, bora se tratar bem. Bom? Gratidão, velhinho. A gente se fala. Eu tô sofrendo agora, tá? Vou te contar. Eu tenho uma vontade muito grande de ir pra academia. Eu pago a academia. Mas na hora de ir pra academia, me dá um negócio. O lado não vai falando e eu tô me desafiando pra isso. E eu comecei a ver que se eu acordar de manhã, rápido, levantar da cama e ir, eu consigo. Nem pensar. Eu saio comer uma banana. Às vezes eu nem escovo os dentes. Eu tô conseguindo ir. Então, eu tô começando a acordar mais cedo pra fazer isso. O que pra mim é uma tortura. Eu amo dormir. Nossa, eu tenho uma dificuldade muito grande em acordar, tipo, cinco e meia da manhã. E eu tô me policiando. Então, cinco e meia, seis horas eu já tô de pé, indo pra academia e voltando. Aí eu volto cheio de gás pra trabalhar. Então, é o tempo que eu chego, né? Vou seis horas pra academia. É o tempo que eu chego umas oito, tomo um café, arrumo as minhas coisas. Então, dez horas eu já dei start e já comecei as coisas a andarem. Só que eu não tô conseguindo ir todos os dias na academia. Hoje foi um dia que eu não fui. Porque como eu tinha que atender você às dez e meia, eu me sabotei. E eu falei, hoje não. É o primeiro dia, eu tenho que me arrumar. Aquelas coisas. Mas faz parte. E eu tô meia, eu tô meia, eu tô meia.